Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Silvio. O Silvio é estudante de engenharia e desde os 14 anos ele mexe com o motor. Então o hobby dele é mexer com o motor. Então ele já fez o curso com o Yost, compreendeu como manusear os motores para a competição e trabalha vivendo montando o motor e criando produtos em cima disso. Então ele vai falar um pouquinho a respeito da liga que está acontecendo hoje e nós vamos complementar em seguida. É isso mesmo. Hoje com o Ernesto ele conseguiu junto aos vereadores uma nova lei que pode clubes, no caso uma liga, poder estar realizando eventos no Autódromo de Interlagos. E como para a gente que não ganha tanto, não tem tanto investimento, acaba sendo o custo que ele conseguiu proporcionar para a gente, é um custo bem acessível, é bem interessante a proposta dele. E agora a gente consegue estar voltando ao Autódromo de Interlagos, né? Antes era somente poucos que conseguiam andar lá. E aí a gente está agora de novo se mexendo aí, colocando os carros na pista de novo. O que a gente vai mostrar para vocês é o seguinte, por exemplo, são duas coisas. Primeiro, a inscrição da corrida, vai diminuir o preço. Segundo, a manutenção do veículo numa frota, correndo, custa dinheiro. Cada corrida, o cara tem que abrir, movimentar, verificar, tal, e sempre vai um certo investimento em cima disso aí. O que a gente está propondo? Criar um tipo de, na montagem, já criar uma condição que você não tenha o nível de desgaste seja baixíssimo. Nós vamos reduzir essa taxa de desgaste em torno de 100 vezes menos. Então o que significa? Por exemplo, você vai usar uma bronzinha durante o ano todo sem trocar, porque ele não vai riscar, não vai fazer nada. Então se você montar direitinho, se o cara não fizer manobras que possam afetar fisicamente o motor, praticamente você não vai usar esse mesmo motor durante o ano todo, a corrida toda. Então essa é a nossa proposta. Então nós vamos mostrar aqui um procedimento como fazer, realizar essa situação. No fundo, o fundo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um revestimento em toda a zona de atrito com lubrificante sólido, deixar ele autolubrificado. Então falhou o lubrificante, não vai acontecer nada, porque ele já está autolubrificado. E a grande jogada desse material é que na camisa, no brunimento, nós vamos fazer esse revestimento e fechar uma parte da porosidade do brunimento. Aí eu ganho compressão do cilindro e ganho potência. Então além de você proteger, você vai ter uma potência melhor. E como ele está autolubrificado, então a retomada é muito mais violenta. Então você ganha facilidade de manejo em cima do motor, vamos chamar assim, ele estica muito mais fácil e ganha potência. Então essa técnica nós vamos mostrar para você e você vai te mostrar como é que eu vou fazer isso aqui. Beleza, Silvia? Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer é limpar toda a zona de atrito, removendo toda a oleosidade e abrindo porosidade. Então nós vamos usar um produto, esse produtinho aqui, chamado Auto Clean Spray, que tem a função de abrir porosidade e removendo tudo quanto é goma verniz. Então toda a parte, componente mecânica, nós vamos fazer isso. Segundo, uma vez feito isso, nós vamos usar um outro spray, que é esse aqui, chamado GBA Spray. É um óleo adesivo com tefrão, que nós vamos aplicar e vamos movimentar. A hora que eu movimentar, eu vou criar um filme de tefrão. Acabou de fazer essa montagem, toda a parte mecânica, nós vamos adicionar no óleo um produto para repor esse filme. Ou seja, nós vamos usar esse concentrado aqui, chamado LL50, na própria montagem. E aí você praticamente vai para a pista. Ou para o dinamômetro. Quando você estiver trabalhando no dinamômetro, nós vamos adicionar mais um para deixar ele bem saturado, para você trabalhar em condições de reposição imediata desse material. E qualquer falha que você tiver, ele vai repondo continuamente. Então você garante que esse material vai estar sempre presente na zona de atrito. No dia da corrida, você vai colocar mais um. Então na realidade, você vai trabalhar no motor de 4,5 litros, mais ou menos, quatro frasquinhos do concentrado durante a prova toda. Aí na próxima corrida, o que você pode fazer? Se você encharcar muito de combustível esse óleo, você pode trocar. Ou se não, na hora que for trabalhar, adiciona mais um e vai embora. Então você pode trocar o óleo a cada duas corridas, alguma coisa assim. Agora, eventualmente, se você quiser garantir uma qualidade do óleo melhor, você troca o óleo e coloca dois tubos em cada vez que você fizer a corrida. Está feito? Está certo. Vamos jogar na camisa também, por dentro da camisa. Toda a camisa, em volta todinha. Lá embaixo, ele vai limpando, lavando. O próximo passo, vamos secar isso aqui. Se você olhar aqui, praticamente está isento de sujeira. E aqui a mesma coisa. Você vê aqui, por exemplo, ainda tem sujeira. Lá embaixo, né? Então o que vamos fazer? Está vendo? Aquele pontinho lá. Vamos aplicar esse spray, ó. Ele vai lavando. Tá? Agora vamos limpar ele aqui, ó. Pegar o papel, o pano. Então, uma vez aplicado, nós vamos secar toda essa parte aqui, ó. Tá? Onde aplicou, secando. Tá? Você vê que ele fica praticamente... Todo aquele verniz que tinha aqui, você remove. Esse material, uma vez aplicado, ele vai dissolvendo e abrindo porosidade metal. Então, aqui você tem todos os poros abertos, praticamente, ó. Tá? E aí, na camisa, a mesma coisa. É o problema é o lixo. É. E aí... Música Música E aí Música Música O próximo passo agora é criar o filme de tefrão. Então nós vamos usar esse óleo aqui, com óleo com tefrão, com óleo adesivo. Então o que nós chamamos de óleo adesivo? Se você passar aqui normalmente, a tendência dele é escorrer. Então esse material escorre, praticamente o escorrimento é baixíssimo. Então todas essas partes aqui mecânicas, camisa, dobrunimento, você passa esse material, ó, vem passando. Bom, agora vamos montar o eixo. E aí pega o spray de AGBA e vai aplicando agora nos mancais, onde tem, e vai girando. É, todos os mancais. E aí E aí E aí E aí Então aqui a mesma coisa Aplica esse material E vai colocando E vai colocando Agora tem um detalhe Já está torqueado Normalmente quando nessa fase Normalmente se usa um óleo convencional Para fazer essa operação Aí quando você vira Você sente uma dificuldade para movimentar Então experimenta fazer Como é que está agora Dá uma girada nela Como se não tivesse nem torqueado Como é que está isso aí? Está solto? Completamente solto? Livrinho de tudo Então aqui ele já está autolubrificado Então qual a condição? Aquele material que nós vamos colocar no óleo Pega um pouquinho isso aí Esse aqui Esse aqui contém praticamente O mesmo produto que nós colocamos na montagem Então o que acontece? A medida que você vai trabalhando Esse produto aqui que é o teflon Que vai formar o filme Ele vai se desgastando Então isso aqui serve para repor Então se você começar a rodar Você vai estar trabalhando constantemente Dessa maneira aqui Na pista Entendeu? Livre Completamente livre Então você vai acelerar Olha como retoma fácil Sente como é que seria Imagina você por exemplo Como é que seria a retomada da pista Até você começar a retomar Tem a inércia dela Aqui praticamente é constante Ele não perde por atrito Não perde por atrito O atrito é baixíssimo Bom Agora nós vamos mostrar Vamos montar o pistão Então o que nós vamos fazer? Primeiro Nós vamos aplicar esse spray Em toda a camisa aqui Toda a parte do brunimento Aqui Começa aplicando aqui Na parte de cima E vai pintando ele todinho E também naquele mancal De lá de baixo Olha lá Está de que nem essa coisa Esse aqui vai te garantir A performance A primeira coisa que você vai fazer É o seguinte Nós vamos aplicar Nessa camisa Você vê que ele está meio áspero aqui Dá uma checada Dá uma movimentada Você sente que ele está áspero Então nós vamos aplicar Esse material aqui Na canaleta Agora movimenta ela Vai girando Cada vez mais Ficou mais solto Ficou? Já não faz mais nenhum Não faz mais ruído nenhum Então aqui praticamente Está completamente solto Inclusive essa de Essa última Você vê que ele está solto Tá? Aí qual o próximo passo? Vamos aplicar nesse pino aqui Apesar que já está montado o pino Então vamos aplicar no pino Ó Aqui E é nessa entrância aqui Ó Agora movimenta ela Você vê a articulação Tá bem solto, né? Tá? Pega uma outra Que nós aplicamos E faz essa mesma Movimentação Ó Dá uma movimentada Dê diferença É, dá Não é? Tá? E olha aqui Por exemplo A parte da coisa Ó Tá áspero, não tá? Então aqui por exemplo Vamos aplicar novamente aqui Em torno Ó Toda a canaleta O pino Aqui lá de cá Nessas reentrâncias aqui Ó Aqui no meio E agora o movimento Pode movimentar Olha lá Ficou solto Completamente solto Né? E Aí o anel Movimenta os anéis Isso aí Tá? E aí nós vamos montar também A parte de baixo Né? Então se ele desmontar Então na camina do pistão A gente vai fazer toda essa operação Em todas elas Bom Silvio Você vê como o negócio é fácil montar Fica tudo mais Fica muito mais fácil Então a ideia aqui É exatamente Primeiro faz toda a medição Tá tudo medido Tá tudo dentro dos padrões Aí você vai na fase de montagem Né? Então faz a conferência das medidas E aí na fase de montagem Primeira coisa Limpa Pega aquele autocrim Limpa todinho Seca Né? Se tiver ar comprimido Nos anéis Seca também com ar comprimido E feita essa operação Começa a usar o AGBA Na montagem Tá? Então vai colocando Vai virando Então já vai fixando o material Uma vez feita essa operação O próximo passo seria o que? Já na hora de você começar Já fechar tudo Colocar o óleo Já riga com o tefrão Né? Vamos te mostrar as peças aqui Né? Seria o LL50 Na hora da montagem Fechamento Já usamos um tubo desse Tá? Uma vez feita essa operação Você já vai pro motor Já monta o motor E no cabeçote Faz a mesma aplicação Na hora da montagem Do cabeçote A mesma frequência Limpa E já lubrifica ele com a GBA Né? E acabou de fazer essa operação Vai pro dinamômetro Coloca mais um tubinho desse Faz o dinamômetro E na hora da corrida Mais um desse É suficiente Pra você garantir Que esse tefrão Esteja sempre presente Enquanto você estiver correndo Tá fácil? Agora é Então É só acabar de montar Né? E depois vai pra pista E vamos ver se na pista A gente consegue Tirar a imagem dele rodando Sim Tá bom, Silvio? Obrigadão pela Pela auxílio aí As instruções de montagem Fico contente do produto Muito satisfatório E vamos testar, né? Bora lá Agora vai depender do piloto Na próxima fase, né? Tchau Tchau Tchau